Ó pessoal, o negócio é o seguinte, tá todo mundo reclamando desse decreto aí, a cidade inteira reclamando, até os funcionários reclamando, então é o seguinte, o Zé não tá aguentando a pressão, tem manifestação marcada pra amanhã, então é o negócio é o seguinte, amanhã cedo nós vamos pra prefeitura revogar o raio desse decreto, vai voltar tudo ao normal, não vai entrar em onda roxa porcaria nenhuma e depois começar a morrer gente, vai morrer lá pra porta do hospital, longe da prefeitura. Ok? Então é isso, não tem mais decreto de onda roxa, acabou com essa porcaria, presidente da república fala uma coisa, governador fala outra e vem estourar em cima da gente aqui na prefeitura? Ah, vai cagar no mato rapaz. Então é isso, não tem decreto mais, amanhã todo mundo trabalhando normal, montoado lá na prefeitura, montoado na cidade inteira e vamos lascar o ferro pra ir afora, é isso aí, e pra quem pegar covid, se eu pegar também, bom enterro pra todo mundo. Obrigado. Obrigado.